Quero compartilhar com você quatro técnicas persuasivas, fáceis de serem aplicadas, que ainda hoje você consegue fechar a venda. Presta muita atenção e aplica na tua próxima reunião. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal da Growth Machine, diga aqui embaixo, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. E aproveita e já deixa o seu like, que isso informa para a gente que esse conteúdo está sendo relevante para você e no final eu sei que você esquece. Então, cara, um PhD americano estudou o comportamento de compra das pessoas e ele entendeu que existem algumas práticas que eu consigo aplicar que eu consigo influenciar as pessoas a tomarem a lição da maneira como eu quero. Ele batizou essas práticas de gatilhos mentais. E hoje eu quero te explicar quatro técnicas bem simples que uma vez que você aplique na tua próxima reunião vai te garantir trazer uma venda com mais facilidade. Olha só, vamos botar um desafio? Se esse vídeo aqui bater sem comentário, deixa um eu quero, eu vou gravar um vídeo específico sobre como aplicar essas mesmas técnicas, só que dessa vez pelo WhatsApp. Então comenta. Importante, fica até o final que a última técnica é a mais pesada. Primeira técnica, saiba o nome e repita o nome da pessoa com quem você está falando. Uma técnica extremamente poderosa é toda vez que você estiver interagindo com o teu cliente é você repetir o nome dele. Essa é a palavra mais agradável para o nosso ouvido. Então quando você repete o nome do teu cliente, você cria uma conexão. Seja num restaurante, seja num processo de vendas B2B, toda vez que você estiver interagindo com o teu prospect, comece a tua frase repetindo o nome dele. Então, Caio, dá uma olhada nesse processo. Então, Caio, quer dizer que você gostaria de ter mais vendas? Então, Caio, muito importante eu entender se isso faz sentido para você. Você cria uma proximidade e uma conexão. E não vem me dar desculpinha de que você está esquecendo o nome. Velho, se você não tem boa memória, anote. Mas você precisa usar o nome do teu cliente diversas vezes, conforme você vai interagindo com ele, para aumentar essa aproximação. Segunda técnica, use gatilhos mentais. Esse mesmo pesquisador, ele entendeu que existem alguns gatilhos que estimulam alguns determinados comportamentos. Toda vez que você estiver vendendo serviços ou produtos, o uso de gatilho mental aumenta a tua capacidade de converter uma oportunidade em vendas. Se você quiser entender um pouco melhor sobre gatilho mental, eu tenho um vídeo aqui, onde eu explico rapidinho exatamente quais são os gatilhos, como ele funciona e como você aplica eles no teu negócio. Terceiro rec, seja entusiasmado. Cara, nada é mais contagiante do que a empolgação. Se você chega para vender com energia baixa, falando tímido e tal, você não vai conseguir trazer um contrato, mano. Você tem que aumentar a tua energia. Entusiasmo não se compra, não tem jeito. Você tem que desenvolver, você tem que achar aquilo que você gosta, aquilo que te empolga e está sempre com a cabeça ali. Vai sempre com a energia alta. Só para você ter uma noção, o entusiasmo, ele vem de uma palavra grega que quer dizer inspirado por Deus. Então assim, se você não tiver pilhado, para um minuto. Uma parada que eu faço sempre, quando eu estou com a energia baixa, eu paro, vou no cutinho, abro um vídeo motivacional, assista esse vídeo antes da tua reunião. Aumenta a tua energia porque o entusiasmo é contagiante. E se você entrar pilhado, você vai energizar o teu cliente e a chance de trazer a venda é muito maior. Quarto e último passo. Repita as três últimas palavras que o seu cliente disse. Tiago, mas que papo de maluco é esse? Cara, é absurdamente poderoso. Sempre repita as três últimas frases. Então, vamos supor que eu estou atendendo o Caio e fazendo um diagnóstico para entender se eu consigo ajudar ele a aumentar vendas ou não. E aí ele me fala assim, Tiago, eu estou aqui tentando fazer com que o meu time aumente a produtividade e consiga bater meta. Eu falei, entendi, Caio. Quer dizer então que o teu grande desafio é aumentar a produtividade do teu time e fazer com que eles consigam bater meta? Aí ele vai lá e volta. Sim, eu estou fazendo isso. Inclusive, a gente contratou aqui o CRM Pipedrive e eu estou tentando usar melhor o Pipedrive. Entendi, Caio. E usar melhor o Pipedrive é algo que vai te ajudar a fazer o seu time bater meta. Então, eu estou o tempo inteiro usando as palavras dele. E quando você repete as três últimas palavras do teu cliente, você mostra que você está prestando atenção, você traz ele mais para a próxima e você vai conseguir converter melhor. Me conta, me conta. Esse conteúdo fluido para você? Se você ainda não deixou o teu comentário, deixa eu quero que você bater 100. Eu vou gravar um vídeo explicando como é que você usa essas quatro técnicas e outras por WhatsApp para aumentar a tua capacidade de fechar negócio e ser mais persuasivo. Ó, importante. Você tem um amigo que precisa ter mais resultado? Cara, compartilha esse vídeo com um amigo. Porque se você compartilhar com um amigo que precisa ter mais resultado, você está fazendo com que esse cara consiga vender melhor, bater meta. Então, faz isso por ele. Pega aqui, clica no íconezinho, compartilha, joga lá no WhatsApp. Se você é gestor de vendas, tem uma operação de vendas contigo, manda esse vídeo para os vendedores e faz o seguinte, ó. Assiste esse vídeo do Tiago e amanhã nós vamos discutir esse vídeo durante a nossa reunião de abertura do dia. Cara, eu casa a grana que você quiser. E os caras vão voltar transformados no final. Então, compartilha, manda para a galera. Importante, aqui do lado vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Vai lá e dá uma conferida. E vamos para cima.